Há uma geografia bíblica, bem como uma história bíblica que devemos ter em mente quando a lemos. De fato, há apenas dois mapas que precisamos. Um mapa do Oriente Médio inteiro e um mapa da Terra Prometida no Oriente Médio. O nome comum dado à região do Oriente Médio é o Crescente Fértil. E o que ele faz é ligar dois rios enormes de cada lado. O rio Nilo e os dois rios Tigre e Eufrates. Então estes vales são muito férteis. O Delta do Nilo e o Tigre e Eufrates, que era chamado de Mesopotâmia, que significa o meio dos rios. Essas duas áreas férteis eram centros de poder do mundo antigo. Eram os poderes orientais e ocidentais mundiais. Então, o Antigo Testamento inteiro se trata de uma luta entre essas duas potências mundiais. Entre o Egito e os diferentes impérios que surgiram aqui, principalmente a Síria e Babilônia. E no meio disso, a Terra Prometida. Observe que o deserto árabe está aqui e o Saara fica ali. Então, quando essas potências se atacavam ou tentavam se sobrepujar, elas tinham que passar por este pedaço de terra aqui. Todo o tráfego era direcionado por esta faixa costeira, o que significa que aqui é a esquina do mundo. A estrada da Europa desce pela costa, atravessa a planície de Ezrelon pelo Vale do Jordão e passa para o outro lado, até a Arábia. A estrada da África sobe pela planície costeira e atravessa pelo mesmo vale de Ezrelon. Sobe por Cafarnaum e Damasco e segue para a Índia e China. Então, a esquina do mundo fica precisamente aqui, numa pequena colina chamada Megiddo. Esse nome em hebraico é Armageddon. É por isso que a maioria das grandes batalhas da história se passam ali, na esquina do mundo. Perto daquela esquina, há o vilarejo de Nazaré. E um garoto de Nazaré pode ver o mundo passar por lá. Ele pode se deitar na colina, como se estivesse no salão de um aeroporto, onde se vê todas as nações indo e vindo. É por isso que chamam essa parte do norte de Galileia das Nações, porque era uma encruzilhada internacional. Enquanto que mais ao sul, nas colinas, era muito isolado e judaico. E Jerusalém fica ali, acima dessas colinas. Então, há duas partes da terra prometida. A parte internacional, em que todas as nações iam e vinham, e essa parte bem judaica, isolada nas colinas com Jerusalém. Então, você pode ver a importância dessa terra, na qual Deus plantaria seu povo, na encruzilhada do mundo, onde todos podiam vê-los. Onde eles poderiam ser o modelo do reino dos céus na terra. E o mundo inteiro poderia ver as bênçãos que vêm para os povos, vivendo sob o governo de Deus. Mas eles também veriam as maldições pela desobediência ao governo de Deus. Onde eles poderiam ser o ensino desse mundo. É um procurement do reino dos céus na terra. No preço do reino dos côvoo em ..... Onde eles poderiam ser os palitos. Onde eles poderiam ser os palitos. Obrigado.